Interpreto de Jairo Lambari Fernandes Se um dia tu chegares Se um dia tu chegares Frente ao rancho Com o sorriso De quem veio pra ficar Vou mostrar a flor mais bela Desses campos Sem colher a vida em flor Vou lhe ofertar Tenho luz e sol no céu Dos meus silêncios Nas canções Um rio de alma e soledade Esta flor do amor Tem sede dos teus olhos E o meu mato É um verde gosto De saudade Se um dia tu chegares Frente ao rancho Com o sorriso De quem veio pra ficar Luz e sol virão No azul dos meus silêncios E o meu céu terá um sorriso Pra chorar Pra chorar 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 Quanto almo e cinnamomos Pro verão Pro inverno Esperanças galponeiras Primaveras 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 Estreladas Estreladas Junto a ti E esse sonho Pra durar A vida inteira Tenho luz e sol no céu Dos meus silêncios Nas canções Nas canções Um rio de alma E soledade Esta flor do amor Tem sede dos teus olhos E o meu mato É um verde gosto De saudade Se um dia tu chegares Frente ao rancho Com o sorriso De quem veio Pra ficar Luz e sol virão No azul dos meus silêncios E o meu céu terá Um sorriso Pra chorar Se um dia tu chegares Frente ao rancho Com o sorriso De quem veio Pra ficar Luz e sol virão No azul dos meus silêncios E o meu céu terá Um sorriso Pra chorar Pra chorar 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 Muito obrigada Chorar 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 Chorar